E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Pandemia mata ações de funcionários estrangeiros de hotéis para uma nova vida. Osaka. Recentemente, Gojin Shun foi visto verificando preços de alimentos antes de devolvê-los às prateleiras de um supermercado com descontos em Osaka. Osaka. Apesar de examinar um bolo de peixe, o nome é kamaboko, gyoza e outros itens lá, é taiwanês, não é chinês não. O taiwanês jogou apenas três coisas, incluindo macarrão udon com preço de 19 yenes, por causa de 18 centavos, em sua cesta de compras antes de ir para o caixa. Go, 25 anos, disse que embora seu orçamento diário de alimentação não seja superior a 500 yenes por dia, ele está se sentindo pressionado porque suas economias estão desaparecendo rapidamente. Go é um dos muitos funcionários de hotéis estrangeiros que foram forçados a desistir de seus sonhos japoneses, já que a pandemia do coronavírus mantém hóspedes longe de instalações de hospedagem. A indústria hoteleira do Japão cresceu rapidamente com o afluxo de turistas do exterior, mas muitos funcionários de hotéis não japoneses foram demitidos e lançados à deriva em meio a um novo surto de coronavírus. Esses ex-funcionários de hotéis não conseguiram encontrar novos empregos e agora precisam viver de suas economias. Eles esperam não ter escolha a não ser retornar aos seus países de origem em um futuro muito próximo. Inspirado por animes e dramas do Japão desde a infância, Go treinou em um dojo de kendo durante seus tempos de colégio. Ele começou a sonhar em morar no Japão e veio para o país há três anos. Go estudou em uma escola de língua japonesa em Osaka e começou a trabalhar em um hotel na província de Shizuoka como funcionário permanente em janeiro do ano passado. Olha aí, só nesse pequeno parágrafo já dá uma dica de quem não é descendente japonês vir para o Japão e conseguir trabalho. No caso é intercambista. Quando ele começou a se sentir confiante para atender clientes de restaurantes e realizar outras tarefas em seu local de trabalho, aproveitando suas habilidades com o idioma, um ano depois o coronavírus começou a se espalhar. Pronto, matou o sonho do homem. As reservas foram canceladas sucessivamente por viajantes estrangeiros a partir de meados de fevereiro. Sem nenhum hóspede visitando seu hotel em determinado momento, metade de seu salário foi reduzido. Então Go recebia menos de 100 mil ienes por mês, descontando os impostos. Vendo a operadora do hotel perdisse a seus funcionários que deixassem a empresa voluntariamente em março, Go decidiu procurar um novo emprego. Ele usou suas conexões pessoais construídas na escola de língua japonesa para procurar emprego em Osaka, enquanto se hospedava em uma pequena pousada Mimpako. Go, no entanto, observou que há poucas ofertas de emprego em hotéis e instalações turísticas e que suas economias durarão apenas dois meses. O sonho que eu procurava realizar no Japão será perdido, disse Go. Meu esforço pode dar em nada. Zhang Jianyu, 28 anos. Esse é chinês. Estudante da China, planejava trabalhar em um hotel em Osaka, depois de se formar em uma faculdade na província de Osaka. Ele decidiu começar sua carreira como funcionário de um hotel, porque aprendeu os prazeres do turismo e de servir outros clientes, enquanto trabalhava em um hotel a tempo parcial em seus dias de estudante mais jovens. Aí, é outro, você vê que é outro intercambista, só no caso de faculdade, isso. Mas você vê que o intercambista, ele pode estudar e trabalhar no Japão. Nada impede. Isso serve de um aponte para você começar a ter uma vida no Japão. Porque nessa brincadeira toda, se um empregador assinar por você como hoshonin, no caso seria o fiador, você pode ficar no Japão trabalhando. Você vai obter um visto de trabalho japonês. Por isso que você vê que essa reportagem mostra muito que intercambista tem grandes chances de morar no Japão sem ser descendente. No final de abril, imediatamente antes de ser o dia programado para começar a trabalhar, Zhang foi informado por seu empregador que ele não poderia trabalhar lá. Agora, ele agora está procurando um novo emprego, depois de receber 100 mil ienes de um subsídio do governo, combinado com o salário do hotel do primeiro mês. Meu dinheiro pode acabar antes do que eu encontre um lugar para trabalhar, diz Zhang. Devo desistir de trabalhar em um hotel e escolher outro tipo de ocupação? Pergunta ele, né? Zhang acrescentou que às vezes pensa em voltar à sua terra natal. Bom, se a pessoa domina... Não precisa dominar muito bem, tá? Fior. Igual no caso, trabalhar em combines. Se a pessoa tem um certo... Como é que se fala assim? Ela tem uma certa compreensão da língua, meu, pode ajudar muito em trabalhar em combines, tá? Não precisa ser aquele extremamente idioso, tá? Mas também vai definir de combine para combine também. Vai muito o quê? Se o combine tem muito... Como é que se diz? Vai muito estrangeiro lá ou não, né? Tem muitas variáveis nesse meio. Combine, para quem não sabe, são as lojas de conveniência, tá? De acordo com a Agência de Turismo do Japão, uma pesquisa realizada com 21.700 instalações de acomodações em todo o Japão, mostrou que suas taxas de ocupação caíram drasticamente, de 52,7% em fevereiro para 16,3% em abril. Os hotéis em áreas urbanas foram os mais afetados, levando a uma redução de 70% na taxa de ocupação em relação ao ano anterior. Em maio, a taxa de ocupação geral do setor de hospedagem caiu ainda mais para 12,8%. A Crobo Corporation, uma agência de recrutamento em Kitawad, em Osaka, que envia falantes fluentes em japonês, do exterior. No caso, assim, pessoas que falam fluentes, né? Para estabelecimentos de turismo em hospedagem, que atende visitantes estrangeiros com uma equipe permanente. Disse que 80% dos hotéis de seus clientes abandonou os planos de recrutamento. Aqueles, como é que se fala assim, os famosos intérpretes, né? Trabalhar em japonês e outra língua para poder ajudar. Por causa disso, a Crobo fez uma campanha de março a junho, em que os operadores de hotéis podem encontrar novos funcionários sem cobranças de taxas de comissão. E 901 candidatos não japoneses se inscreveram para a oportunidade. Dos requerentes, 499 citaram o desligamento, redução de salários, retração de ofertas de emprego e outros fatores vinculados à disseminação do coronavírus, como motivos para a mudança de emprego. Como apenas 11 deles conseguiram encontrar novos empregos, muitos candidatos voltaram a seus países de origem, de acordo com os representantes da Crobo. Muitos casos em que subsídios para a suspensão de negócios não são fornecidos a trabalhadores não japoneses foram relatados em todos os lugares. E funcionários temporários do exterior foram demitidos em muitos casos, disse Tomohiro Kitauchi, 30 anos, CEO da Crobo. A menos que mude a situação em que os trabalhadores estrangeiros são explorados como uma válvula de controle, nenhum estrangeiro vai querer trabalhar no Japão após o final da pandemia de coronavírus. Ah, você que pensa, meu irmão. Dados do Ministério do Trabalho mostraram que 1,66 milhões de estrangeiros, incluindo funcionários temporários, trabalhavam no Japão no final de outubro de 2019, o que significa que o número dobrou em 5 anos, desde 2014. O número de trabalhadores estrangeiros aumentou dramaticamente na província de Osaka, 2,6 vezes, de 40 mil para 105 mil. Desde destes, 206 mil estavam engajados nas indústrias de hospedagem e restaurantes em todo o país, que foram bastante afetadas pelo surto do vírus. Números aumentaram rapidamente duas vezes e 2,6 vezes na prefeitura de Tokio e Osaka, respectivamente, nos últimos 5 anos. Os estrangeiros que estiverem procurando emprego ou considerando mudar de local de trabalho poderão buscar aconselhamento nos escritórios públicos de segurança de emprego em todo o Japão. São os famosos HelloAku. Centros de serviço de emprego para estrangeiros com intérpretes também estão disponíveis em Tóquio, bem como nas prefeituras de Osaka, Fukuoka, Aite, permitindo que os estrangeiros examinem as ofertas de trabalho e obtenham apoio com base em seus status de vistos. Não é só nesses lugares não, tá? Praticamente agora em quase todas ou todas as HelloAku têm um intérprete. É igual aqui, onde que eu moro. Agora aqui também tem um intérprete lá. Antes não era todos os dias. Parece que agora são todos os dias. De acordo com a intérprete que tem na prefeitura daqui da cidade. Então é isso aí, né pessoal? Você vê que o coronavírus está detonando muita coisa, mas em compensação também tem certas reportagens que já mostram a melhor porta de entrada para os não estrangeiros, para o Japão. Isso aí estava na cara já, desde antigamente. Tanto que eu já tinha gravado alguns vídeos falando sobre isso. Mas no Brasil as pessoas falam, ah, mas é muito caro ser intercambista. E quem disse que para você realizar um sonho sai barato? Existem custas. Existem custos. Então, até que ponto você está disposto para realizar o seu sonho? Às vezes você economizar daqui, economizar dali, né? Ajuda, meu, ajuda bastante. Pode não ser o suficiente, mas uma hora você consegue. Negócio, você não pode desistir. Eu falo isso para vocês do quê? Olha esse canal do YouTube, né? Que vocês estão vendo o vídeo. É um canal que, ele cresce assim, mas muito devagar. Em relação aos outros canais, outros canais brasileiros aqui no Japão, que tem, já tem, que começaram depois de mim, já tem mais de dois mil inscritos. Meu canal, é nada perto deles. Mas eu não desisto. Eu não desisto por quê? O intuito nosso do canal é ajudar vocês aí no Brasil. O brasileiro a vir para o Japão, né? E o pessoal daqui também, com informações que nem todo mundo tem paciência de ficar lendo as notícias. E nem todas as notícias que eu passo para vocês são que as mídias brasileiras daqui passam. Porque eu vou direto no jornal japonês lá. Então, tem coisas que a mídia brasileira daqui do Japão não passa para vocês. Então, eu passo. A pessoa pode falar assim, ah, mas por que você faz isso? Porque eu quero que as pessoas vejam o Japão como é que ela é, sem fantasias. O Japão é um país bom. Nossa, eu amo o Japão. Bato no peito e falo, eu amo o Japão. O Japão já me deu muitas oportunidades. Ainda me dá oportunidades. É bom morar aqui, meu, demais. Principalmente assim, a carga de estresse que você tem no Brasil, de você sair na rua assombrado, de você ser assaltado, esse tipo de coisa. Aqui no Japão nós não temos isso. Então, é um dos fatores que me faz amar esse país, o Japão. Mas, de qualquer maneira, fica aí. Vai de cada um. Nesse ponto do querer morar no Japão, seus sonhos, seus custos e etc. Está todo mundo passando um perrengue aqui. Mas vai fazer o quê? É temporário? Sim, é temporário. Tudo passa na vida? Tudo passa. Mas, até quando? Só Deus sabe. Mas é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa seu like e compartilha. Quem puder, se inscreva no canal, por favor. E faça parte da família. São todos muito bem-vindos. Um abraço. Até mais.